Olá, começamos a semana falando um pouquinho desse início de outubro que é sempre marcado pelo Dia Internacional do Café, uma data que faz com que toda a cadeia reflita um pouquinho sobre a importância desse produto que economicamente é responsável pelo sustento de famílias, de agricultores e de toda uma cadeia não só no cinturão do Arávica, mas por onde o café que sai das lavouras do sul de Minas se entrelaça, inclusive em outros países. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que essa cadeia tem a falar sobre essa importância? Renata Silva, comunicadora especialista em café, desejo a você os melhores cafés desse Dia Internacional, essa bebida que é a paixão nacional, que conecta pessoas, que promove interações e transforma vidas. Olá, aqui é o Silvio Leite, parabéns a todas vocês, produtores, todos os consumidores, estamos celebrando o Dia Internacional do Café, dia 1º de outubro. É uma festa imensa, disso que traz tanta coisa importante socialmente, com muita sustentabilidade e muito café na xícara, com muito sabor. Vamos aproveitar. Nesse Dia Internacional do Café, a Santa Clara tem um projeto Damas do Agro, onde somos fortes, corajosas, protetoras. Nós, ao longo dos anos, temos apoiado os produtores e os cafeicultores. Parabéns, nosso dia 1º. Nós desejamos a todos, Dia Internacional do Café, ótimo café para todos. E café, a gente não se comemora só dia 1º, não. Comemoramos todos os dias do ano, visto que essa bebida é tão nova e tão apaixonante, hoje, depois da ave, é a bebida mais consumida no mundo. E eu, participando de um evento como esse aqui, dentro da grandeza, fico mais apaixonado ainda por café. Bom, gente, a gente precisa acreditar no café. Hoje que a gente está comemorando o Dia do Café, nós precisamos mais ainda voltar para o nosso negócio, ter foco no nosso negócio e lembrar que o nosso segundo maior patrimônio, na minha maneira de entender, são os nossos pés de café, são as nossas lavouras. Depois das nossas famílias, é dele que a gente precisa cuidar, porque é ele que tem capacidade de transformar nossas vidas e as vidas das nossas famílias em vidas melhores, com qualidade de vida maior. Nós estamos celebrando em breve, dia 1º de outubro, o Dia Internacional do Café. E a gente tem uma honra gigante de estar participando de soluções energéticas junto ao agronegócio, propriamente dito ligado ao café. E nós estamos aqui hoje celebrando, com a mulher do café, todo esse feito. Então é muito importante para nós estarmos aqui hoje. Veja, o café é uma paixão mundial. Nós aqui no Brasil temos o privilégio de ter uma motriz econômica à força da agricultura. E aqui em Minas Gerais não é diferente. Nós temos aqui vários produtores rurais, várias cooperativas focadas nesse negócio que mexem na vida do brasileiro e da população mundial, cada vez mais. E nós do Banco do Brasil temos o prazer de ter como parceiro esses cafeicultores, cafeicultoras de todas as mídias gerais, a quem a gente aqui manda um grande abraço e agradece a parceria de sempre. Afinal, o Dia Mundial do Café precisa ser comemorado. O Dia do Café é importante se prevenir de fake news, né Denise? Com certeza, né, acessar sites confiáveis, acompanhar as notícias confiáveis, para que o produtor, né, o cafeicultor tenha sempre a informação correta em suas mãos. Café é algo muito especial. Nós não vivemos sem, eu não vivo sem. Gente, que esse dia seja um dia especial para comemorar o melhor que nós fazemos no nosso Brasil. Uma produção de primeira, né, levando para o mundo inteiro o que nós temos de melhor. Um abraço a cada cafeicultor nesse dia, cada cafeicultora. Nesse Dia Internacional do Café, nós queremos prestar homenagem não só ao produto café, mas a quem produz com sustentabilidade, com muita consideração com o nosso meio ambiente e com muito amor. Parabéns aos brasileiros que produzem esse café magnífico. Parabéns aos brasileiros que produzem esse café magnífico. Parabéns aos brasileiros que produzem esse café magnífico.